Podemos encontrar alguns trabalhos feitos, neste caso, no caso do Smart, em que está coberto já há dois anos com uma película a imitar a pele de cobra, com o revo, com os camas, sente-se mesmo a própria textura da película. Há algumas percentagens, o hidro-dipping, que é aquelas peças que são mergulhadas sobre uma película que faz a transferência de água para as peças. Há uns trabalhos que nós fazemos de maior relevo, à procura também de mais pessoas que nos queiram representar, principalmente isso, apesar de já sermos bastante conhecidos, há sempre pessoas que ainda veem, por exemplo, a questão das películas como um tabu, as películas proibidas por lei. Hoje em dia a película tem havido algumas falsificações e nós temos estado massivamente em cima disso, e a tentar modificar começa-se a descredibilizar um bocado outra vez as películas. E não há nada disso, hoje em dia pode-se ter películas totalmente legais, sem problemas nenhum, não se pode ter películas falsificadas, e há muita gente a fazê-lo, e tentamos que isso não se passe a essa ideia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho